Mas que nos últimos anos vem acontecendo muitos crimes, roubos, assaltos e o pessoal está com bastante medo mesmo. Eu chegava em casa do trabalho quando ele foi abordado então por esse adolescente armado e mesmo depois de entregar o celular o menor atirou friamente. O cara, a gente está vendo o menor, as estatísticas mostram claramente isso em tudo, né? É arrastão, é assassinato, é roubo de carga, é tráfico de drogas. Tem uma impunidade muito grande por conta desses jovens todos envolvidos com o crime, né? A sensação de impunidade, ela é presente para os menores, tralha, é um problema muito sério. Não dá mais para esperar essa questão desse estudo da maioridade penal. Nada impede de levar um menor desse daí para cumprir uma pena como se fosse maior, tralha. É porque essas leis não tem lógica, né, Luca? O menor hoje ele pode, 16 anos, pode votar, escolher presidente, governador, prefeito, abrir conta bancária, ter uma empresa e não responder criminalmente pelos seus atos. Não faz o menor sentido isso hoje no Brasil. Acabam alavancando esse estado de insegurança pública que a gente vive hoje e, sobretudo, da impunidade. Luca, obrigado pela sua participação. Vamos continuar batendo nessa situação toda aí, né, para que a gente tenha mudanças o quanto antes.